Fala pessoal, nossa tá sem foco nenhuma a câmera E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center Hoje nós estamos com a grande final do nosso torneio de combos do KG Center E aqui estão os nossos dois participantes do torneio de combos Que é o... cadê o papel? Aqui, achei que veio Que é o... Jonatas Nascimento com a sua Dead Fenix, Disco 6 e Ponta Destroy Bem legal o combo dele Versus o campeão do grupo A Que é o... cadê ele aqui? Que é o... O Haller King aí Nossa, esqueci o nome dele Ixi, ele é membro do canal Nossa, esqueci completamente o nome dele Só um minuto pessoal, vou pegar o nome dele aqui Beleza? Contra o Ryan Dalton aqui com o seu combo Kinox, Disco 4 e a Ponta Loop Combo bem interessante também Minha Ponta Loop tá um pouco gasta aqui Não sei se dá pra vocês verem direito na ponta Realmente ela gastou um pouco, mas Combo bem interessante É um combo que tá me surpreendendo muito aí nesse torneio, né? E aqui nós estamos com a grande final Realmente Demorou, pessoal Demorou muito pra chegar nessa grande final aqui no torneio de combo Como eu falei, na próxima vez que eu fizer torneio de combo Eu não vou fazer um torneio tão grande com 16 combos Eu vou pegar no máximo uns 8 combos aí só Porque demorou demais pra chegar onde a gente chegou Mas finalmente estamos terminando o torneio, né? Esse é o último vídeo do primeiro torneio de combos Eu vou jogar primeiro aqui a Kinox Pra vocês verem como é que é o giro dela aí Eu tô com o lançador errado Agora que eu vejo que eu tô com o lançador errado Que tem uns lançadores aqui Desses que são melhorzinhos Fica um minuto Beleza Deixa eu ver se esse aqui é o lançador certo Ah, esse aqui é o lançador certo Beleza Então, esse é o teste de giro aí da Kinox, né? Beleza Pegou foco A Kinox, ela tem muita estamina Essa Kinox aqui, ela é muito boa E vamos pro teste de giro da Dead Fenix aí Opa 3, 2, 1 Leir Beleza Teste de giro da Dead Fenix aí pra vocês, né? Bem legal Então, eu vou fazer assim Eu vou jogar primeiro a Kinox Que ela tem muita estamina E depois a Dead Fenix Porque eu acho que senão não vai ser justo, né? Vamos lá 3, 2, 1 Querendo ou não, a Kinox, ela tem muita estamina E vamos ver o que vai dar aí, né? A gente vai falar pra jogar a Dead Fenix primeiro Não sei o que Mas é aquilo A Kinox tem muita estamina Vamos ver no que vai dar Se a Kinox perder por estamina Aí a gente joga a Dead Fenix primeiro uma vez aí, né? E... Não sei Realmente não sei Eu acho que a Kinox caiu primeiro Mas eu não vou contar Como eu não consegui ver Eu vou ser justo e não vou contar Como eu só vou saber na edição Realmente eu não vou contar Então Eu sou juiz Pra mim não contou Lembrando que essa aqui vai ser uma batalha de 10 pontos, tá pessoal? Quem fizer 10 pontos primeiro ganha Vamos lá 3, 2, 1 Joguei a Dead Fenix um pouco mais fraco, parece Tive essa impressão Pelo menos que ela foi um pouco mais fraco aí, né? Lembrando que essa é uma batalha de 10 pontos É uma batalha de 10 pontos, tá pessoal? A Dead Fenix para o primeiro Nossa, eu não sei Realmente eu não sei, pessoal Eu não consegui ver Eu acho que é a Dead Fenix para o primeiro Mas como eu não contei aquela outra Eu não vou contar essa também Realmente é aquilo Eu só vou saber isso na edição, pessoal Então É aquilo Antes das pessoas reclamarem aí Vocês tem que se colocar no meu lugar aqui E eu vendo aqui eu não consigo ver Então eu só vou ver depois que eu fizer a edição Mas depois que eu fizer a edição Eu já vou ter terminado de gravar o vídeo Então eu não vou contar de novo, tá pessoal? Eu vou contar só quando eu tiver certeza mesmo Vamos lá 3, 2, 1, eu vou Será que é a arena? Ela está mexendo bastante aí Eu só vou contar pontos Se eu tiver totalmente certeza, tá pessoal? Então eu vou ficar bem de olho agora Realmente as duas elas estão muito parecidas E a Dead Fenix ganhou dessa vez Com certeza a Dead Fenix ganhou dessa vez 1 a 0 Só um minuto, pessoal Não sei se a minha câmera parou aqui Voltando aqui, pessoal Deu um probleminha na câmera aqui Acho que beleza A Dead Fenix ganhou 1 a 0 para a Dead Fenix aí, né? Então... Interessante Tinha dado um problema na câmera Mas filmou Então deu para vocês verem aí, né? Vamos lá 3, 2, 1 Nossa Deixa eu parar aqui Porque simplesmente caiu Do lançador da Dead Fenix Muita gente também fala Para eu cortar essas partes Mas eu não corto não, tá pessoal? Realmente eu mostro tudo O que acontece aí para vocês Não fica a gente falar Ah, quando der erro Assim, corta do vídeo Não Cortar do vídeo o que? A graça é Vocês verem tudo O que acontece aí, né? Essa que é a graça mesmo Lembrando que essa Kinox aí também O layer dela já está bem judiadinho Olha também os ataques Que a Dead Fenix está dando nela E 2 a 0 A Dead Fenix Eu vou mostrar para vocês O layer da Kinox aí O layer dela já está bem judiadinho Uns pontos brancos Bem aparentes aí Realmente Fazer o que, né? Vamos lá Continuar 3, 2, 1 Calma aí Eu vou fazer uma coisa Como a Kinox está meio que caída E tudo Tá Fica perdendo Eu estou cansado, tá pessoal? Realmente está muito calor no meu estúdio Eu estou cansado Eu vou jogar primeiro a Dead Fenix Dessa vez Porque o pessoal vai falar Que eu estou sendo injusto, né? 3, 2, 1 Beleza Se não o pessoal vai falar Que eu estou sendo injusto Só jogando a Kinox primeiro Nossa O layer dessa Kinox aqui Eu estou achando Que vai ter que se aposentar, hein? E... 2 a 1 Para a Dead Fenix, né? O layer dessa Kinox Com certeza Depois desse torneio Eu vou ter que se aposentar Não vou mais poder usar ele, não Vamos lá Jogar a Kinox primeiro 3, 2, 1 Tá... 3 a 1 3 a 1 para a Kinox É isso, né? 2 a 1 Ih, esqueci já Lembrando que são 10 pontos Realmente eu não lembro Se é 3 a 1 ou 2 a 1 Eu acho que é 3 a 1 Eu acho que está 3 a 2 Ou 2 a 2 Realmente eu não lembro Eu vou fazer qualquer coisa 11 pontos Só para garantir, tá pessoal? Realmente eu me perdi na conta Lembrando que agora Eu joguei a Kinox primeiro E ela ganhou, né? Então vamos lá com ela de novo 1, 3, 2, 1 1, 2, 1 Vamos botar aqui fora Aquele na Kinox Ih... Ó, a Kinox virou Eu acho que está 3 a 2 Para a Kinox agora A Kinox virou aí, né? Realmente eu não vou perder não Que me aposentar Ela falou Ainda não ia aposentar nada, não Eu vou jogar De novo a Kinox primeiro Como ela está ganhando Então eu vou jogar ela primeiro Porque ela tem mais estamina, tá pessoal? 3, 2, 1, 1 Realmente, querendo ou não Ela tem mais estamina Claro A GF foi forte agora, hein? A GF pode ganhar até por um burst Lembrando que se eu não me engano Se eu não me engano Eu estou 3 a 2 para a Kinox aí, pessoal Realmente eu não sei Eu vou saber depois no vídeo Eu perdi as contas Dead Fenix dando uns golpes fortes aí E... Kinox 4 a 2 para a Kinox Ó, a Kinox virou Realmente ela ficou brava Quando eu falei que aí Ela ia se aposentar depois desse torneio Realmente 3, 2, 1 Tem pessoa que pediu a Dead Fenix Já se pediu do combo original da Dead Fenix Que é a Dead Fenix 8 Dash E alguma ponta tipo Cycle Alguma coisa assim Eu acho que ela poderia até fechar Não sei de ganhar E... A Kinox ganhou Tá... 5 a 2 para a Kinox Se não me engano Realmente eu estou perdendo as contas Pessoal, eu estou trabalhando aqui No meu canal desde cedo, tá? Realmente eu estou cansadão Então... Mas eu acho que está 5 a 2 para a Kinox Vamos lá 3 vezes 1 Opa Estou achando que a ponta loop Pode ter quebrado também Ela está meio que dando uns... Uns travadinhos aí Não tenho certeza Eu vou dar uma olhada Assim que acabar essa luta aqui Vamos ver E... Empate Vou colocar empate Deixa eu dar uma olhada Não, pior que a ponta loop Não quebrou não Ela está meio gasta Meio gasta ela está mesmo Mas não quebrou Realmente esse torneio de combo Gastou minhas bays, hein pessoal Ela gastou quase todas elas A Spreebill meio que já era 3, 2, 1, 2 A minha ponta loop Gastou muito A minha sorte é que eu tenho outra ponta loop Mas essa ponta loop gastou demais Realmente gastou bastante Esse layer da Kinox também gastou muito, né? Ufa, lembrando que está 5 a 2 para a Kinox aí, né? E 5 a 3 O Dead Fenix ganhou essa Por muito pouco, mas ganhou Eu vou jogar a Kinox primeiro de novo 3, 2, 1, lugar de 1 Beleza O Dead Fenix está tentando virar aí, né? Vamos ver o que vai acontecer Parece que a Dead Fenix está perdendo resistência Vai para a Kinox, hein? E 6 a 3 para a Kinox Só um minutinho, pessoal Que eu estou achando que ia me... 6 a 3 para a Kinox aí, se eu não me engano Então... Continuar realmente Fazendo uma batalha de 10 pontos É difícil, hein pessoal Batalha de 10 pontos é dura, hein? 3, 2, 1, 1 Beleza Mas quando nenhuma das duas quer dar burst Olha só, olha só Não sei se dá para vocês verem em vídeo Mas a ponta loop E estando gasta Ela ficou desbalanceada legal uma hora ali, hein? Não sei se dá para vocês verem em vídeo Ficar esperto Porque eu estou achando que ia ficar naquele Meio que empate, hein? E a Dead Fenix ganhou 4 a 6 para a Dead Fenix Acho que é isso 4 a 6? Acho que 4 a 6 para a Dead Fenix Dando uma olhada aqui como é que está a ponta, pessoal Realmente está gasto Mas sei lá Vamos lá E tipo aquilo Nenhuma das duas quer ainda dar burst, né? Então vai ser uma batalha mais linda Só por resistência Só por todas elas Vamos ver Dead Fenix 5 a 6 Dead Fenix está alcançando Dead Fenix está alcançando Eu estou achando que é porque a ponta está gastando Realmente eu estou achando que é porque a ponta está gastando Vamos lá 3, 2, 1, ergo 5 a 6 Lembrando A Dead Fenix está alcançando, hein? E ficar de olho aqui Porque eu estou achando que vai ser de novo Aquelas resistências Que as duas param quase juntas E... 7 a 5 para a Kynox 7 a 5 para a Kynox E vamos continuar 3 a 1, ergo Eu acredito que tem batalha de 7 pontos Não de 10 Realmente a batalha de 10 vai demorar muito Ainda mais nenhuma das duas querendo perder, né? Vamos ver aqui de novo Nossa O disco batendo na layer da Kynox está judiando o layer, hein? E... Eu acho que foi empate Eu vou continuar com 7 a 6 É isso que estava? Nossa, eu perdi totalmente as contas, pessoal 7 a 6 eu acho que estava Realmente eu perdi totalmente as contas Totalmente as contas É aquilo Eu vou considerar 7 a 6 aqui Mas só na edição que eu vou saber Realmente 3, 2, 1, ergo Nossa, eu perdi Eu literalmente perdi totalmente as contas aqui, pessoal É que vocês tenham uma noção Esse vídeo aqui está muito longo Eu estou trabalhando nesse estúdio desde manhãzinha Então... Estou muito cansado Está bem de olho aqui Eu acho que está 7 a 6 Eu acho que está 7 a 6 Vamos ver O Death Fenix ganhou 7 a 7 Empatou Empatou Em vez de uma ganhar logo, não Está empatando Vamos aqui arrumar elas Essa batalha aqui está sendo dura, hein, pessoal Realmente essa batalha aqui está Tá que está 3, 2, 1, ergo É uma das duas fênixas O Death Fenix deu uns ataques E agora meio que foi para o lado da arena Quanto o Odax está lá no meião Só esperando O Death Fenix está achando que vai cair O Death Fenix já perdeu quase toda a estamina Mas está se recuperando Está se recuperando 8 a 7 para o Odax Ufa, estamos chegando perto da final, pessoal Estamos chegando perto da final 8 a 7 para o Odax Odax não, Kainox Ou mania de chamar Kainox de Odax 3, 2, 1, ergo O Death Fenix veio num estilo mais de ataque agora Realmente, o Death Fenix está num estilo mais de ataque Mas perdeu bastante estamina aí, né Vamos ver Lembrando que está 8 a... Ih, foi um empate Empate de novo, vamos lá Não contou ponto para nenhuma Está 8 a 7, é isso? Acho que é 8 a 7 Nossa Realmente, eu estou perdendo muito as contas 3, 2, 1, ergo Não, calma aí Joguei errado Acho que está 8 a 7 para o Odax É isso, né A Death Fenix tinha chego a empatar Nos 7 E o Odax fez um ponto Acho que é isso 9 a 7 para o Odax Se o Odax fizer mais um ponto Já era Realmente está uma batalha muito acirrada Pessoal Está uma batalha muito acirrada Esse vídeo está maior do que eu achei que ia ficar 3x1, ergo Se o Odax fizer essa, ela ganha Agora é aquilo, né Vamos ver se a Death Fenix vai deixar O Odax, não A Kainox Vai deixar a Kainox ganhar ou não, né Vamos ver E Eu não vou contar Eu não estou contando nenhuma Que está acontecendo isso, tá pessoal Então eu não vou contar Mas eu acho que a Kainox não Mas eu não vou contar Porque não contei nenhuma Até agora Então não é agora que eu vou contar, né Modo 13, 1, ergo Agora é que está 9 a 7 aí Para a Kainox E eu acho que a Kainox ganhou de novo Mas eu não vou contar de novo, pessoal Porque é aquilo Eu não contei nenhuma dessas Então como eu não tenho certeza Como os meus movimentos aqui estão meio lerdo para mim Eu não vou contar Tira o campo da batalha não do vídeo Vamos ver Eu acho que a Kainox já ganhou faz tempo Para ser bem sincero, tá pessoal Realmente eu acho que a Kainox já ganhou faz muito tempo Mas é aquilo Eu vou fazer só batalhas assim Que eu tenho certeza Tipo essa Kainox ganhou Nossa, temos a campeã do torneio Finalmente Finalmente temos a campeã do torneio Pessoal Essa foi a grande final O vídeo deve estar muito longo aí Para vocês Aqui está a campeã do torneio Kainox Disco 4 Ponta loop No final Ela desgastou muito A ponta loop Está bem desgastada Não sei se dá para vocês verem aqui Bem nessa partezinha aqui Desgastou para caramba Vocês podem ver que ela está até meio mole aí O disco em si Está de boa O disco está de boa Mas o layer, pessoal Olha isso Esse layer aqui Ele realmente Judiou do layer Olha Um kibble que não quebrou Realmente ele foi resistente Totalmente riscado O layer Riscou muito Não estou vendo nenhum rachado Para falar a verdade Tem um rachado bem aqui Deu um rachadinho bem aqui no layer Mas Mesmo com o layer rachado Ele mal aguentando mais Tendo sido judiado legal Esse layer da Kainox Aguentou e resistiu Esse aqui vai ser Meio que um troféuzinho Para mim Provavelmente eu não vou usar mais esse layer Se não ele vai acabar quebrando Vou usar ele só em Talvez batalhas mais leves Não contra uma Dead Fênix Da vida Talvez contra uma Minoboros São umas batalhas mais leves Possível Realmente o layer judiou demais Mas grande campeã Realmente Pior que foi É um dos combos Que eu falei lá no começo Que poderia ser O que ia ganhar Seria esse da Kainox Realmente era um Um combo muito bom Ganhou da Dead Fênix Para vocês terem uma noção Dead Fênix é uma das mais apelonas Que eu tenho aqui Então Combinho vencedor Esse combo aqui Foi o vencedor Foi o Ryan Deixa eu só mexer aqui Foi o combo do Ryan Ryan Dalton Grande vencedor do torneio Ele é um sub Do canal Ele é um membro do canal Então Bem legal aí Um membro do canal ter ganhado Mas é isso aí pessoal Seja ficando por aqui Ele já ficou muito longo Eu estou muito cansado Realmente muito cansado Espero que vocês tenham gostado Esse foi o final Do nosso torneio de combo O primeiro grande torneio de combo Do KG Eu vou dar um tempinho Mas logo logo Talvez eu faça um outro torneio Menor Bem menor com certeza Mas eu vou dar um tempinho Mas é isso aí pessoal Seja ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se inscreveu no canal Se você ainda não for inscrito Lembrando que toda semana Tem vídeo novo Nos vemos no próximo vídeo pessoal E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri